Oficial do casamento de Jorge Vai, Ed! Vai, Ed! Eu quero ser pra você E acabar de fazer você cantar Eu quero ser pra você Alegria dos anos Quero acolhar todo dia E acolher com você Eu quero ser pra você Vai! Alegria dos anos Quero acolhar todo dia Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você